No cemitério Courcier-Suvever, localizado na Suíça, descansava o corpo de um dos mais célebres artistas de todos os tempos. Charles Chaplin morreu em 25 de dezembro de 1977, mas eis que em 2 de março de 1978, o cadáver foi roubado por dois homens que deixaram para trás a profanada cova do ator. O sequestro do corpo de Chaplin moveu tanto a polícia da Suíça quanto a própria Interpol. Mesmo assim, os esforços não foram suficientes. Nenhuma pista relevante que pudesse localizar os suspeitos foi encontrada. Vem saber essa história em detalhes. O ator Charles Chaplin, mais conhecido pelo seu marcante personagem Carlitos, o Pequeno Vagabundo, além de ator, também era um respeitado diretor e produtor. Sua carreira abarcou a era do cinema mudo de Hollywood e a transição para o cinema falado no final dos anos 20. Chaplin faleceu no Natal de 1977, aos 88 anos. Mas ninguém imaginaria que três meses depois, seu corpo fosse roubado do cemitério Courcier-Suvever na Suíça. Naquela época, diversas teorias foram levantadas sobre quem poderia ser o autor desse crime. Desde neonazistas, incomodados com a lendária paródia de Chaplin no filme O Grande Ditador, até admiradores do revolucionário ator que queriam enterrá-lo em seu país de origem, a Inglaterra. Existem muitas versões para o mistério. Os jornais franceses falam até de um grupo de fanáticos que está sendo chamado de Os Adoradores de Chaplin. Eles teriam roubado o cadáver para reverenciar a memória do ator diariamente no lugar escondido e seguro. Mas esta é apenas uma das versões e talvez nem chegue a ser a mais incrível. Dizem também que o corpo foi roubado por um grupo alemão neonazista que pretendia se vincar de Chaplin porque ele ridicularizou Hitler no filme O Grande Ditador. Mas a realidade foi muito menos dura com ele. No fim das contas, o corpo havia sido roubado por dois mecânicos inexperientes no mundo do crime. Durante dez semanas, a família ficou sem notícias até receberem ligações dos ladrões de corpos. Aí a situação se transformou quase em um filme de Chaplin. Perceptivelmente nervosos pelo telefone, os ladrões pediram um valor inicial de resgate de 600 mil francos suíços, que é aproximadamente 2 milhões de reais em números atuais, ao qual a viúva de Charles, Una Chaplin, negou. Percebendo que não conseguiriam o alto valor que pediam, foram reduzindo o preço até chegarem na quantia de 100 mil dólares, ou 400 mil reais. A viúva do ator aceitou o valor, mas tudo fazia parte de um grande plano da polícia para pegar os responsáveis pelo roubo do cadáver. O plano era o seguinte. Um policial à paisana iria fazer a entrega do dinheiro para os bandidos com o carro da família, e na hora as autoridades prenderiam os sequestradores. Mas aconteceu algo inesperado. Um carteiro suspeitou que havia algo de errado quando viu um homem desconhecido dirigindo o automóvel da conhecida família, e resolveu persegui-lo. Sendo confundido com um dos criminosos, a polícia parou o carteiro e, quando perceberam o engano, abortaram a missão. Os bandidos não desistiram e informaram com precisão que ligariam novamente para a família de Chaplin a fim de negociar o resgate, às 9h30 da manhã do dia 17 de maio. Em uma nova operação, mais de 200 cabines telefônicas da cidade suíça de Lausanne foram vigiadas. Como consequência, as autoridades conseguiram parar um polonês de 24 anos, Roman Wardos, e seu cúmplice, Gancho Ganei, um búlgaro de 38 anos. Os dois assumiram a culpa pelo sumiço e afirmaram que cometeram o crime pelo dinheiro que conseguiriam com o resgate. Ambos tiveram a ideia de cometer tal ato quando se depararam com um caso parecido no jornal. Mas aí a falta de experiência e ingenuidade dos ladrões levou Una a perdoá-los rapidamente. O criminoso que arquitetou o plano foi condenado a 4 anos e meio de trabalhos forçados e o compassa a 1 ano e meio. Mas aí você deve estar se perguntando onde estava o cadáver. Bem, o corpo estava enterrado em um campo de trigo que só foi localizado dias depois a 1km da residência do Chaplin. Como a paisagem agradou a viúva, ela até cogitou deixar o corpo ali mesmo. Entretanto, os restos de Chaplin voltaram para o local de origem e acabaram sendo cobertos com cimento para que seu cadáver não tenha que passar por mais aventuras como essa. Una e Charles Chaplin casaram-se em 1943, quando ela tinha 18 anos e ele 54. Juntos tiveram 8 filhos. Na ocasião do roubo do corpo, a mulher disse que se o marido estivesse vivo, tinha achado a situação ridícula. Se gostou do conteúdo, deixe aquele like que nos fortalece e se liga aqui no canal para mais conteúdo sobre cultura pop toda semana. Até o próximo vídeo, um abraço!